E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e no vídeo de hoje eu queria continuar aí com a minha série de Super Mario World. Vamos parar aqui no Save-C, tá? Parar não, ir até o Save-C pra gente poder continuar com o Gameplay. A gente tá entrando na Ilha do Chocolate, é o mundo que a gente vai fazer no vídeo de hoje. E tem esses rinocerontes malucos aqui. Vamos continuar, vamos tentar melhorar o Gameplay hoje aqui em relação ao multi... Ah, você pula, cara! Tentar melhorar o Gameplay do vídeo de hoje em relação ao vídeo anterior, né? Ah, cara, você já me fez aí, tipo... Não, sai fora. Caraca, mano, para! Que bichos hiperativos! Aê, beleza! Já che... Vamos marcar aqui, ó. Chegamos já na metade da fase. E vamos levar isso. Vai que é útil. Aê! Aê! Deixa eu... Aê, com muito cuidado, continuar. Nossa, eu não tomei cuidado nenhum. Eu dei sorte ali. Ô, Yoshi! Que isso, cara? Eu não sabia que dava pra fazer isso. Que da hora. Deixa eu matar. Eu não ia... Ah! Por quê? Ah! Eu quero isso. É meu! Por que eu não vou levar? Otário. Ó, dá pra sair voando por ali, hein? Vamos aí. Tá de brincadeira, né? Porque o Yoshi tava com o trampolim na boca. Tipo, desci o cano, saiu do cano, tô sem trampolim. Aí complica as coisas, né, meu? Aí complica. Vamos entrar aqui na casa fantasma do chocolate. A gente, obviamente, deixa o Yoshi pro lado de fora, porque ele morre de medo da casa fantasma. Não dá pra levá-lo conosco, infelizmente. Aê! Aê! Vamos com cuidado aqui. Vocês estão vendo? Eu tô tomando bastante cuidado. Caraca, mano. Sai! Eu não quero um inimigo daquele ali atrapalhando a minha movimentação, né? Beleza, conseguimos aí. Para, meu! Mentira que a plataforma voltou bem pra onde eu tava. Ela tava indo pra esquerda, meu. Vamos entrar de novo. Deixa eu pular essa cena aqui. Aí. Caraca, caraca, caraca. Que droga. Saiu? E aqui? É, se eu soubesse que essa plataforma ali... Plataforma... 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 Buraco. Fosse pra esquerda e pra direita, né? Não só pra um lado. Eu achava que era pra um lado só, na verdade. Se eu soubesse que era pros dois, eu não tinha vacilado ali, né? Aí. Mano, que raiva! Como eu tô ruim! Vamos de novo! Vamos aí! Tipo... Que péssimo! Tô estragando os gameplays de tão ruim que eu tô. Aí! Aí! Aí, garoto, agora vai! Vamos! Não! Aí! Pegar o cogumelo de novo! Não, agora tem que enrolar, cara! Aí! Mentira, meu! Mentira! Ok! Não, sai fora! Caraca! Que isso! Oh! Finalmente! Ah! Esse bloco aqui é fantasma! Vocês sabiam? É meio bizarro, mas é sério! Ok! A gente precisa subir lá! Chega mais, blocos! Aqui, pra cá! Por favor! Beleza! Chega mais! Cadê vocês? Vem pra cá! Cadê teus colegas? Ficaram pra trás? Perdidos no respawn agora? E aí! E agora vai! Beleza! Deu certo! Encontramos a saída! E fizemos 26 pontinhos! E fizemos 26 pontinhos! Belezinha! Então vamos pra próxima fase agora! E vamos ver se eu melhoro o nível de gameplay aqui, né? Por favor! E olha o castelinho! Sim! Eu quero salvar! Por favor! Vamos aqui na fase 2! Aê! Beleza! O que que tem aqui? Eita! Caraca! Dá pra engolir? Não! Cadê você, Yoshi? Ah, não, Yoshi! Caramba! Sua porcaria ambulante! Vamos ver! Peninha, por favor! Ah, é outro Yoshi! Beleza! Eu não sinto mais falta do... Do outro! Agora que eu tenho um substituto! Belezinha! Olha o cano ali, né? Vai! Vamos que vamos! Aê! Tá! Ah! Caraca! Será que dava pra eu ter pego, tipo, várias vidas aqui, matando um em um? Provavelmente sim, mas eu não teria o timing correto! Preciso acostumar mais aqui! Caramba! É festa do cogumelo, cara! Drogados adorariam este... Esta região aqui do planeta Mario! Beleza! Passamos já? E aí? Aí! Beleza! Ah! Tá, ali daria pra ter pego vida! Porém, eu não consegui posicionar os bichinhos de um jeito que dava pra eu ficar quicando em cima deles! Mas passamos tranquilo dessa fase agora! Já foi menos pior! E ela tinha saída secreta, a gente não pegou! A fase na qual a gente tá entrando agora também tem saída secreta! E a gente... Não sei se vai conseguir encontrar a saída secreta! Tá? O Mario World, ele tem 96 fases no total, contando as secretas e tal! A gente, tipo... Nossa! Nossa! Ah, cara! Bem quando eu tinha um Yoshi pra gente engolir a tartaruga do casco azul e voar, eu vacilo! Paciência! Ó, outra tartaruga azul ali! Vamos ver aqui! Já pensou se tem um Yoshi ali? Isso é sensacional, cara! Não tem! Peraí, então... Deixa eu sobreviver... Aí, beleza! Belezinha! O que é isso, mano? A terra dos sonhos, cara! Dos mercenários, isso aqui! Beleza! Pegamos altas moedas... Será que tem que voltar por aqui ou é pra descer? Ih, não dá pra voltar! Deve ter que descer, então! E aí? Ah! Que doido! Vamos... Vamos voltar pra fase normal, então, aqui! Ó o bichinho do petróleo ali! Mas ele tá com um design diferente aqui nesse Mario! Ui! Pegar uma peninha reserva pra gente! Como é que eu faço aqui? Aê! Ok! Ah, bicho! Você é chato, hein! Aê! Que isso? Ah! Vida! Beleza! Tem uma saída lá em cima, cara! Que isso, cara? Você tá nervoso? E aí? A gente pega aquela saída ou a de baixo aqui? Vamos voar? Não! Ah! Que coisa louca! E aí? Ah! Beleza! Tava precisando de vida! E... Encontramos uma outra saída pra essa fase! Acho que a gente encontrou a saída secreta, não a saída normal, tá? Acho! Não tenho certeza! Vamos ver! Vamos ver! Prosseguimos! Vamos pra Fortaleza do Chocolate! Me parece ser um lugar um tanto quanto apetitoso! Pah! Ah! Vamos aí! Vamos aí! Vamos aí! Ai, cara! Que da hora! Ó! Esses lápis estranhos que não tem grafite na ponta! Olha ali! Eu não quero ver o que tem ali embaixo, não! Tá com cara de perigoso! Ok! Ô, tartaruguinha! Eu vi muito você no Mario Yu! Aê! Eu sou muito inconsequente, né? Pulando assim, de qualquer jeito! Droga! Chega mais! Obrigado! Aê! 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 Caraca! E para de cuspir fogo aqui! Nada ali! Secreto, né? Tentar verificar! Aê, otário! Isso mesmo! Tem que cair e ficar de boinha! Isso mesmo! Esse bicho aí é da hora! Ele surgiu... Ah, imbecil! No Mario 3, eu acho! Obrigado! Ah! Nossa! Obrigado por me fazer perder o bicho lá! Muito obrigado! Caraca! Aê! Não! Não! Não tinha o que fazer, jogo! Você me sacaneou ali, cara! Pelo menos a gente tem oito vidas para continuar! Ah, eu cheguei a marcar o território ali, é verdade! Então vamos com calma aqui! Será que dá para sair correndo, que é um idiota? Acho que dá! Dá! Ali também, ó! Quer ver, ó! Aê! Aê, beleza! Como é que eu faço aqui? O correto é imbecil! Aê! Eu errei a mira, mano! Era para eu acertar o bloco de interrogação! Que ridículo! Vamos de novo! Agora vai rolar! Agora vai rolar! Corre, Mario! Corre como se sua vida estivesse em perigo! Aê! Beleza! Aê! Conseguimos! 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 Vai, pula por cima de mim! Aê! Como é que faz ali? Conseguimos! Aê! Ah, caraca! Beleza! Não! Ah! Ah, eu quero bater naquele bloco ali! Caraca, mano! Que anta! Que anta! Vamos aí! Novamente! Beleza! Mario, corre! Como se sua vida estivesse em perigo! Aê! Chega mais! Ok! Estou despiorando! Estou despiorando! Adivitam aí! Corre, Mario! Caraca! Ok! Ok! Desvincando daquele trecho ali! Isso vai me ajudar bastante, aliás! Ah! 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 Saco! Saco! Ah! Ah! Quatro vidas só! Não é um bom sinal! Aê! Aê! Tá! Ok! O trecho inicial aqui eu já peguei a manha! Beleza! Agora vai rolar! Vai rolar! Rolou já! Ah, cara! Eu preciso ser menos afoito, mas eu não consigo! Aqui tem que correr! Não tem jeito! Vamos com calma agora! Beleza! Não tem jeito! Vixe! Aí complica, hein! E agora? Um tá morto! Outro! Ah, garoto! Agora é só aguardar! Já era! Ficou fácil! Beleza, galera! Beleza! Passamos aqui desse bozinho! E agora acho que a gente vai para o castelo final desse mundo aqui! Vamos ver! Aê! Ah! Que picaretice aguda, cara! Achava que a gente ia direto ali para o castelo final! Paciência! Eu não lembro dessa fase! Tô sendo bem sincero, não lembro! Vamos ver se algo vai acontecer que me faz lembrar agora! Ok! Vamos pegar aqui! Não, não lembro! Não tô lembrando, não! Como faremos? Deixa eu vir para cá! E para cá! Ah! Vamos ter que descer! Olha para baixo, Mario! Por favor! Aê! Beleza! Aqui! Eita! Que perigo! Caraca! Quantas coisas que eu queria ali! Eu queria mesmo aquelas vidas e coisa e tal! Como faz aqui? Vamos tentar pegar lá! Vamos lá! Ah! Legal! Uma vi... Ah! Tem uma vida que foi para o lado direito! Cadê você? Será que você vai dar respawn? Deu! Deu respawn as vidas lá! As que eu não peguei, né? As que eu peguei não deu respawn! Como faz aqui? Ah! Mario! Não passa por ali? Ui! Caraca, meu! Eu bati em você! E aquele ossinho ali? Não dá para entrar nisso? Não! Será que o bicho nasce do osso ali? Ah! Você é burro e se mata! Que isso! Uh! Beleza! Agora vamos conseguir pegar a vida, galera! Vamos conseguir ir naquela fase especial lá! Vamos ver se a gente pega algumas vidas! Estamos precisando, afinal! Ah! Beleza! Ó, hein! Vai! 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 Errei uma só, cara! Mas vai vir bastante vida! Uma, duas, três... Quatro... Cinco... Seis! Seis! Para quem não sabe contar, foram seis, tá? Eu ajudei vocês! Belezinha! Treze vidas! Já dá para ficar bem na tranquilidade e sossego absoluto! Vamos para a fase cinco da Ilha do Chocolate! Ô, otário! Está preso aí, né, trouxão? Como é que faz aqui? Uh! Maravilha! Yoshi! Chega mais! Beleza! E aí? Cara, não vai dar para eu correr! Estou tendo que andar que nem um besta, porque eu soltei o Y, se eu apertar o Yoshi vai jogar o barato para longe! Aí! Aí! Ele engoliu! O barato! Idiota! Por que você fez isso, bicho burro? Depois da caganeira, não sabe porquê, né? É uma anta! Não, não dá para entrar ali! E aqui, será? Não? Não! Também não! As nuvens nos observam! Elas têm olho, entendeu? Aê, otário! Obrigado! Aê, beleza! Passamos! Foi fácil essa fase, hein? Foi bem fácil, aliás! Vamos, então, agora, para o castelo, que é a última fase aqui desse mundo! Beleza! Castelo do Wendy! Mario vai deixar ali o Yoshi! O Yoshi é tão bonzinho que ele não precisa nem colocar coleira e amarrar ele do lado de fora, meu! Ai, cara! Eu sou muito engraçado, meu! Opa! Tá! Ai! Não faz isso comigo! Ah, cara! Como é que eu adivinhar que tinha aquilo ali? Que é isso? Altos perigos, mano! Essa fase contém altos níveis de periculosidade! Vai! Aê! Beleza! Eu quero um cogumelo, cara! Caraca! Eu me arrisquei muito ali! O que será que vem aqui? Não, imbecil! Ué! Não tem nada naquele bloco! Que sacanagem! Como é que eu faço? Pulo aqui! Eu não sei por que eu tô abaixando! Eu não precisaria me abaixar! Mas eu abaixei ali pra garantir, né? Cogumelo, garoto! Não! Quase que eu consegui perder o cogumelo! Nossa! Ué! Por quê? Por que eu morri? Eu tava com o cogumelo? Era só pra ter ficado pequeno! Jogo de ota! Programação imbecil do jogo de ota! Aê! Beleza! Aguarda o barato e vai vir um monto aqui! Caraca! Que sacanagem! É difícil isso aqui, meu! Não acha que não é não, porque é! Aê! Vai! Vem! Por favor! Obrigado! Ok! Dá pra dar uma corridinha! Aê! Toma cuidado aqui, hein! Aê! Beleza! E passa logo, lâmina! Tá! Vamos pegar o cogumelo aqui! E aí facilita! Pegamos! Hã! 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 Consegui! Aê! Marcamos o território! Vamo ver o que aguarda a nossa presença nesse local aqui! Mais um cogumelo! Beleza! Tá! Caraca! Olha o tamanho daquilo! Idiota! Burro! Muito, muito burro! Pode comentar aí! Pode comentar! Mas agora vai rolar, galera! Vai rolar! Vamo pegar o cogumelo? Não! Vamo deixar ele ali na reserva e a gente pega esse aqui! Olha só! Beleza! Agora a gente aguarda aqui! Vem! Olha o tamanho desse bicho, cara! Agora vai! Boa, garoto! Deu certo! Aê! Beleza! Que susto, meu! Como é que eu faço ali? Não! Idiota! Caramba! Ah, mano! Eu passei! Nem relei, cara! Que droga! Putz, vai ser difícil isso aqui! Ah! Errei! Errei de novo! Ah, cara! Aparece mais perto de mim, por favor! Ah! Ah! Na hora que eu acerto o bicho, vem o foguinho! Eu não acredito! Vamos aí! Bom, agora vai rolar! Agora vai rolar com facilidade, tranquilidade e animosidade! Beleza! Passa, passa, passa pra lá! Aê! Tá, tem que aguardar! Ai, eu sou muito impaciente pra jogar esse tipo de jogo, cara! Boa! Vamos lá! Vamos que vamos! Só alegria! Aê! Aê, menininho! Isso! Cara! Que difícil! Quase que eu caí! Quase que eu caí! Nunca faço aqui! Eu vou tentar entrar naquele lá de baixo ali, ó! Esse aqui! Quer dizer, não era o lá de baixo! Era o do meio que eu achei mais seguro! Ah! Finalmente apareceu perto de mim, hein! Não! Aê! Mais uma vez só! Aê! Beleza! Passamos, galera! Passamos de mais um mundo! Espero que vocês tenham curtido o gameplay de hoje! Não se esqueçam aí de deixar um gostei e um favorito, caso vocês tenham curtido! Muito obrigado pela atenção de todos vocês! Pelo carinho, visualização, inscrição, etc! Vamos ver o Mario aqui detonar com o castelo! Que isso, cara! Que isso! O maluco apagou o castelo, meu! E beleza! Derrotamos aí! Era o castelo 6! E agora a gente vai pro navio que tá afundado! Que parece que é o caminho pro vale do Bowser! Vamos só ver rapidinho qual que é o último mundo antes de eu encerrar o vídeo! Então a gente vai vim pra cá, tá? Eu vou salvar! A gente vai fazer essa fase aqui no próximo gameplay! Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo de hoje! E eu vou ficando por aqui! É isso aí! Valeu! Falou! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma